Às vezes o teclado numérico simplesmente para de funcionar aqui dentro do Windows e apesar de ser algo simples e comum de acontecer, não é menos inconveniente, né? Nesse vídeo eu vou te mostrar como resolver rapidamente com algumas dicas simples que inclusive eu já usei em vários computadores e se mostraram completamente eficazes. Continue assistindo e siga o passo a passo que não tem erro. Seja bem-vindo ao LigaTec, eu vou te mostrar duas possíveis soluções uma para um problema físico e outra para solucionar um problema lógico. A primeira coisa que vamos fazer é um diagnóstico para saber se não é um problema físico da tecla Num Lock. Apesar de ser óbvio e intuitivo, essa é uma razão bem comum para esse problema. Em teclados convencionais, essa tecla fica logo em cima dos números e geralmente há um LED para indicar se está ativado ou desativado. Então considerando que essa tecla está desativada e você não está conseguindo ativar e seja de fato um problema físico, vamos contornar isso ativando digitalmente. Para isso, vamos aqui ao menu Iniciar e pesquisar por Teclado Virtual. Aqui vamos em Opções e marcamos a caixinha Ativar Teclado Numérico. Então, ok. E feito isso, você vai perceber que ele já mostra um teclado numérico aqui. Basta então clicar na tecla Num Lock e ela será ativada digitalmente. Se for um problema físico, assim o teclado numérico já voltará a funcionar. Faz o teste aí e se ainda não estiver funcionando, tenho mais uma dica definitiva para você. Antes disso, deixe aqui o seu like porque com certeza a próxima dica vai te salvar. Vamos aqui novamente ao menu Iniciar e busca por Painel de Controle. Ao abrir, selecione Facilidade de Acesso, depois Central de Facilidade de Acesso e selecione Facilitar o uso do mouse. E desmarque essa opção aqui, Ativar As Eclas do Mouse. Dê um Aplicar. Ok. Pode fechar. É incrível como pequenos ajustes podem resolver algo tão simples e fazer tanta diferença no uso diário e na produtividade, né? Deixe agora aqui na barra de comentários do YouTube, digita o ano que você está assistindo esse vídeo e se funcionou pra você. Inscreva-se agora aqui no canal e ativa as notificações pra você receber a próxima dica que vai te salvar. Esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu!